Olá pessoal, tudo bem? Olha eu aqui novamente trazendo uma mensagem de amor para vocês, para que a gente possa começar o ano de 2020 com o pé direito. Olha só o que eu separei, recebi essa literatura e gostaria de compartilhar. Amor, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze, que soa, ou como síbalo, que retiro. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, vamos lá, morpirá. Não conduz inconvenientemente, não procura os interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regoziza-se com a verdade, tudo sofre, tudo cresce, tudo espera, tudo sofre. O amor jamais acaba, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Feliz ano novo!